E só de saber rapaziada, Carlos PC Game na área pra mais um vídeo galera e hoje trazendo um amistoso especial entre Vasco da Gama e Seleção Brasileira galera é isso aí galera Então galera já chega deixando o like e se inscrevendo no canal pra fortalecer Beleza, tá aí o som de anuário sem torcida né galera por causa da situação Então já chega deixando o like e se inscrevendo no canal pra fortalecer Vasco da Gama e Seleção Brasileira É o Rocks do Vasco Tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes Chega na Seleção Brasileira Dominou e hoje eu começo a trocar passe aí Felipe Luiz Aí o Firmino Dá até pra bater no gol Felipe Luiz Faz a jogada Bola pra área Vem o goleiro Disparou lá pela esquerda Vem parte o Vasco Olha o Vasco Rasgou Não pegou em cheio nela, pegou mal na verdade E acabou jogando pela linha de fundo Essa é a Tal da rapidez que o Caio tava falando numa definição de jogada Pegou debaixo da bola Se ele pega bem ali, não sei não E se você faz duas linhas de quatro, você marca também as laterais E aí fica difícil de entrar realmente Ó Coutinho Felipe Luiz Deu uma cochilada, perdeu a bola Meteu boa bola Aí tem que tomar cuidado Afasta o perigo Bateu pra frente, a bola tá em jogo Teve dificuldade, perdeu a bola Neymar Tomou dele Corre atrás E consegue chegar Alan Pode até arriscar o chute Abre Bem na esquerda Falta dele Eita Isso é falta pra cartão Além do jogador Tá numa posição vantajosa No campo Se não aplicar o cartão Vai ficar devendo Aí o time recupera a bola Num momento interessante Tenta a jogada Aí tem que tomar cuidado Aí o Firmino Foi falta Henrique Aí é que é o perigo Ele dominou Cruzamento feito pra dentro da grande área Posição legal Na observação do Bandeirinha Faz o corte Passou mal a bola Que passe Agora sim sai o chute Põe o gol 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 do Vasco Gol Deu certo Chute firme e forte Pro fundo do gol É isso aí galera O Vasco Hoje ele tá jogando muita bola Cleber Fazendo primeira aí Do especial né E agora sim O árbitro apita O fim Do primeiro tempo 1 a 0 No placar E a bola tá em jogo Neste segundo tempo Inverteu o lado O passe foi bom Se manda pro campo de ataque Abriu pra receber Isolou Tenta a jogada Faz ligação direta lá com o campo de ataque Bateu pro gol Pro gol É meus amigos Marrone faz o segundo Pro Vasco Um claro ataque de time Com o pé embaixo Com o pé no acelerador Baixando a bota E indo rápido Essa alteração aí cai ó Vasco 2 a 0 Não é errada a substituição Douglas Costa vem entrando aí No lugar do Richalis Com o placar das vazias né galera Consistente no jogo Faz 2 a 0 Abre uma vantagem Importantíssima Sentiu o primeiro gol Depois do gol tomado Praticamente não passou do meio de campo Bola pra área Aí o Firmino Aí o time recupera a bola No momento interessante Deu uma cochilada Perdeu a bola Aí o Firmino O Vasco queria fazer graça Já jogou esticada a bola Pra tentar o contra-ataque Vem no carrinho Vem decidido E faz o corte Comete a falta Pra amarelo Gaciba Sim Pra amarelo Poderia ter aplicado amarelo Talvez até pela Por não ter aplicado naquela entrada Não vai Não vai Aplicar esse Erra duas vezes No pé do Brasil Ali no pé do Firmino Douglas Costa Saindo um pouco Da sintonia Danilo Botou na frente Botou bem na frente Faz a jogada Bateu pro gol Explodiu na trave Outra bola lançada Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando Aqui na frente Que passe Já deu pra entender O sistema de marcação Posicionamento do adversário É fazer com que os jogadores Do meio campo Apareçam mais Só que ainda não conseguiram Embora a marcação Não seja individual Naquele setor Encontrar ali O melhor posicionamento Falta um pouquinho mais De movimentação De quem não tem a bola Bateu pra frente A bola tá em jogo Chega bem de ladrão ali Posição legal Na observação do Bandeirinha Aí é que é o perigo Felipe Luiz Que passe Vinha ladrão E ele perdeu a bola Comete a falta O Erling fazendo a falta No Neymar No adulto Ney Abriu na direita Chega Ele marca a falta Raul Olha que jogada Marquinhos Simples como sempre Eficiente Raul Faz o lançamento Pro campo De ataque O Alain Felipe Luiz Neymar Douglas Costa Everton Vai insistindo Na jogada individual Falta dele Cada vez mais Fico impressionado No futebol Ela briga Como um lance É suficiente Para que um grupo Enorme de pessoas Valentes E corajosas Entrem em cena Toque de cabeça E agora o árbitro Apita o fim do jogo Vitória histórica Do Vasco Por 2x0 Para cima Da seleção brasileira Galera Obrigado por assistir Tamo junto Até a próxima gameplay E falou